Olá pessoal, continuamos então aqui o nosso passeio pelas escavações, pela cesareia, como você pode ver aí em frente ao mar Mediterrâneo. Vamos seguindo então, até mais próximo de Estaguia, Ivar Hadari, que vai falar um pouco mais sobre o que ocorreu aqui nessa cidade. Estão todas as ruínas da cidade antiga, estão cesareia marítima, onde nós tínhamos seu palácio. Vamos nos aproximar ali. Nossa, o que é bom, nossa! Nossa, que legal! Esse é o seu palácio de Herodes, nossa! Vamos lá! Vamos explicar. Está dedicada pela palácio de Herodes. Vamos mostrar para vocês. E só que você tem mais para escavar aqui. A gente nos levantou na primeira fase, dá para ver as colunas e a réplica das colunas. Vejam vocês que Herodes, como ele queria conquistar a natureza, ele também gostava muito de estética. E vocês estão vendo que a pedra aqui, todas as pedras que vocês vão ver é pedra de areia, de milhões e milhões de anos. Aquela pequena grão de areia passa e pula e quando tem a umidade do mar e junto com o quarts, que é quarts, para fazer vidro, essa então, quarts, isso, quarts é o que faz o vidro, então vidro se faz de areia, vocês sabem o que eu estou escrevendo agora, então. Então essa corose, ou esse ligamento que ele tem com a água faz endurecer, então são camadas e camadas, camadas de milhões e milhões de anos e ele usava a pedra local e essa pedra de areia, que tem o, é purcar, se chama. Eu vou mostrar para vocês como que era a cesareia, só para vocês mostrar para vocês como era uma cidade muito, muito bonita. Vocês têm esse livro, que é ótimo. Olha, assim era a cesareia. Essa era a cidade, agora dá para ver que era tudo branca, mas aqui é a areia, vocês têm toda a razão. Ele fazia uma cobertura de estupro, uma cobertura de estupro, que é um tipo de gesso, que limitava colunas de mármore, que nem trabalho de mármore, que nem a Roma. Então todas as colunas que vocês estão vendo, dá para ver que uma parte também já está coberta de um tipo branco. Então essa aqui fazia essa sensação de que vão ter mármore, porque Israel não tem mármore. Os mármore que vocês daqui vão ver as estátuas é importado da Turquia, é o lugar mais próximo para trazer mármore, porque aqui Israel não tem mármore. O único lugar que tem granita e lápis, porque naquela época não valia a pena fazer mármore e a qualidade não é que nem mármore de Roma. O que vocês estão vendo é a pedra que eu falei para vocês, que está escrito aqui, Sibério, Pontus Pilatus, para Fisiade, é, ok? Quer dizer, Pontus Pilatus de Perfetto, que é o governador da Judéia, está indicando essa construção para o imperador Tibérios. Onde estava esse templo? Estava aqui, perto do teatro. Daqui a pouco nós vamos entrar. Então, o que a gente sempre para aqui? Para dar prova é que nem nós conhecemos Cafarnaum, nem nós conhecemos como Carmel, como Megiddo. Tudo isso são lugares que aparecem na Bíblia. Então, esse Pontus Pilatus existiu. E sabemos também que Paulo esteve aqui três anos como cidadão para ser transportado para Roma. Queriam também crucificá-lo. Mas não, vamos passar antes a justiça. Quem é cidadão romano tem todos os direitos. Vamos continuar. Eu vou mostrar para vocês a piscina. Ele era estudar. Ele era com escuta. Ele era o homem da lei. É muito fácil. Nós estamos agora passando onde está o pátio. Vocês estão vendo o pátio? Ok? Olha aqui, olha. Estão vendo o pátio e dentro, daqui a pouco vocês vão ver mais para lá, ok? Aqui tem a piscina. Daqui a pouco vocês vão ver onde está a piscina que fica dentro da água. Vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês que tudo aqui tinha pavão, animais exóticos, plantas exóticas. Ok, ele gostava da pauta feira, agora a primeira coisa que não gostava aqui da terra era a água, porque nós estamos num lugar que é o que é o que é, é um poço de água, 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 é um poço de água natural, não é cisterna, tem aqui reservas de águas, na época de Herodes, hoje Israel pega essa água, então toda a faixa aqui da beira do mar até Egito tinha aqui água. Essa água é saudável? Não, não, é água doce. Eles sabiam disso, eles sabiam, tinham os técnicos deles que vinham e eles sabiam onde tinha água, por isso Cesaréia na época de Herodes não faltava água. Depois que vem os Arquedotes foram depois que a cidade aumentou e depois da época de Herodes. Na época de Herodes não faltava água e por isso ele podia gastar água. São os tapetes de mosaica que estavam pintados tudo em torno da piscina. Dizem que no centro tinha alguma estátua, pode ser uma visão do Cesar ou pode ser até Herodes. Mas o que sim nós estamos vendo é que os tapetes de mosaica não tem fisionomia, não tem animal, porque ele respeitava o segundo mandamento. Os judeus não pensavam que ele era judeu, mas ele se considerava como judeu. Então não tem fisionomia e não tem animais. Segundo mandamento não farás estátuas e fisionomias. Então isso que vocês estão vendo. Então olha só, hoje não tem ninguém que pode fazer uma coisa dessa. Aproveitar a própria água dentro do mar. Hoje a gente faz piscina perto do mar, mas é água salgada. Mas aqui é salgada essa água? Não, agora sim, mas na época dele era água doce. Porque a cidade foi distribuída pelos terremotos. Toda cidade está embaixo do mar, ok? Toda cidade está embaixo. Então a cidade aumentou toda essa parte aqui, uma parte muito grande, já está embaixo. E o ponto, você sabe para ver só onde estava a torre? Porque olha, tudo isso, tudo isso entrou água, está vendo? Tudo isso agora é areia, está vendo? Só a torre está lá. Está vendo? E o mar Mediterrâneo? É o mar Mediterrâneo. É, aqui é muito lindo. É, vamos agora ir no lugar que tem que ter escolha. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.